O sorteio da Mega Sena da última quarta-feira foi de 65 milhões. Agora imagina metade desse valor pago pela Prefeitura de Ibirité sem qualquer fiscalização por parte do nosso legislativo, que em grande parte, ou quase 90% deles, são da base de William Parreira, prefeito cassado na primeira e segunda instância do Tribunal Regional Eleitoral, e que voltou à Prefeitura através de uma liminar concedida pelo Tribunal Superior Eleitoral até o julgamento. Resta salientar que a ganância pelo poder faz coisas que parecem inacreditáveis, mas uma empresa foi contratada por três modalidades de licitações com valor de mais de 30 milhões de reais. Mas ainda existem pessoas sérias em Ibirité e que não aceitam essa afronta, esse possível rombo aos cofres públicos, pois foi realizada uma denúncia no Ministério Público e que se encontra em aberto e em andamento judicial. Volto a frisar a importância de termos representantes sérios com projetos que investigam os cofres públicos e que não sejam conivente com o erro e muito menos bajulação escancarada ao Executivo, mas que tenham a transparência e o povo como prioridade, pois Ibirité precisa evoluir. Tem muitas cidades menores que o nível do progresso ultrapassa a nossa cidade. Lembrem-se de todos esses vídeos nas próximas eleições e jamais entregue o poder que é dado a você, cidadão e cidadã de Ibirité, através da nossa Constituição Federal, pois o poder emana do povo. Eu sou o Reinaldo Rodrigues e essa é a sua R2 News. Você sempre na frente! Legenda Adriana Zanotto